Música Neste domingo 5 de julho de 2022, após a Santa Missa da Solenidade de Pentecostes na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Igarapiaçu, aqui na minha cidade, foi apresentado o cartaz da festividade da Copadroeira da cidade, que tem como padroeiro São Sebastião. A Santa Missa foi presidida pelo paroco da cidade do Padre João Ricardo. Antes, porém, da apresentação do cartaz, Padre João Ricardo fez o anúncio do primeiro congresso eucarístico paroquial. Seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E agora, vamos à apresentação do cartaz. Mas antes, alguns avisos importantes do Padre Ricardo. Quero sentar-se um momentinho. Do final de semana que vem, apenas a missa, do domingo à noite, é que não será na matriz, assim como hoje. Bom, esta missa será campal, aqui na frente da Igreja do Carmo, porque nós iremos iniciar o primeiro congresso eucarístico paroquial. Nós já estamos nas proximidades do Corpus Christi. Então, vivenciaremos do dia 12, depois da missa, até o dia 16, um momento muito profundo de oração eucarística. Jesus eucarístico será o centro destes dias. Nós temos uma programação muito bela para toda a comunidade. Às sete da noite, no dia 12, com solenidade da Santíssima Trindade, rezaremos a missa de abertura do Congresso, aqui na frente, com toda a paróquia. Todos os irmãos das diversas comunidades, das cinquenta e duas comunidades da paróquia, estarão aqui na frente, para rezarmos a missa de abertura. Depois, às 21 horas, nós daremos início à adoração perpétua do Santíssimo, que ficará exposto, aqui na Igreja do Carmo, das 21 horas do dia 12, até o meio-dia do dia 16. Mais ou menos, 80 horas para o Senhor Jesus. E você pode escolher uma hora, ou nesses diversos dias, para adorar Jesus e Eucarístico, que ficará exposto, aqui na Igreja do Carmo, tá bom? Quando é que o Congresso termina? No dia de Corpus Christi. Teremos uma única missa na cidade. Esta missa será às 5 da tarde, no Ginásio Municipal, onde terá a presença, novamente, de toda a paróquia reunida. Depois, faremos a procissão luminosa, com Jesus e Eucaristia, até a Igreja Matriz. Então, todos são convidados para a procissão de Corpus Christi, também, no dia 16, quinta-feira, a partir das 5 da tarde, teremos a missa no Ginásio Municipal. E agora, nós queremos receber, em nosso meio, o cartaz da festividade de nossa Copa Droeira deste ano. Nós iremos agora receber, escutando o hino de nossa Copa Droeira, bem cantado, por todos nós, por toda a nossa comunidade. Olhemos em direção à porta, o cartaz entrará. Uma missão de mãe peregrina, repassada de amor e perdão, dai ao povo que humilde e se inclina, que vos volta no seu coração. Todos cantando. Gal Neben! Irona! Sim. Diviça com dor do perfeito, Faça o trono do seu coração. rei do seio sagrado dos vales, Onde a Santa União vos abraz Derramai-nos de cima dos ares Uma chuva de amor e de paz Reunidos sobre o nosso monte Sobre a nossa fé doação Onde a Virgem colocou o padrão Faça o trono no seu coração Reunidos sabemos o monte Sobre a nossa fé doação Onde a Virgem colocou o padrão Faça o trono do seu coração Festividade de Nossa Senhora do Carmo 2022 De 10 a 17 de julho deste ano Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a Tua Palavra Vamos todos repetir Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a Tua Palavra Nós queremos então bem dizer a Maria Com esta singela homenagem este ano Queremos meditar no seu coração de serva da Palavra Que escuta a voz do Senhor e coloca em prática Que ela também nos ajude a caminhar juntos Com os mesmos sentimentos de Cristo Jesus Uma salva de palmas a Nossa Senhora Viva Nossa Senhora do Carmo E agora nós queremos abençoar este ícone E também abençoar nesta noite Todos os comerciantes que receberam o convite Estão aqui presentes Também aqueles que não receberam o convite Mas sabemos que sempre nos colabora com a nossa comunidade De maneira que Nossa Senhora do Carmo Seja sempre a intercessora em meio As dificuldades da vida Também aos anseios do trabalho Ao desejo de evoluir sempre mais Queremos tudo isso colocar nas mãos benditas de Maria Ó Deus bendito Que com bondade recebeis o nosso louvor Por vosso Filho mediador do Novo Testamento E distribuís com largueza os vossos donos Concedei que este ícone Da festividade de nossa Copa Adroeira Possa ser uma expressão da nossa piedade E favoreça a nossa devoção Por Cristo nosso Senhor Amém Vamos rezar uma Ave Maria Nos consagrando a ela Ave Maria Ave Maria Graças a Deus do Senhor Que o Senhor é proposto Que bendita a sua voz Que a gente pede E bendita ao fundo Do nosso Pente de Jesus Santa Maria De Jesus Rogai Por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Tem um costume antigo na igreja Que no dia de Pentecortes É apagado O sírio pascal Que iluminou a igreja Ao longo destes 50 dias Então agora queremos apagar o sírio Na certeza de que esta luz Será acesa Em nossos corações A nós descei divina luz A nós descei divina luz Em nossas almas acendei O amor O amor O amor De Jesus Em nossas almas acendei O amor O amor De Jesus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus Deus O Pai das luzes Que hoje iluminou Os corações dos discípulos Derramando sobre eles O Espírito Santo Vos conceda A alegria de sua benção E a plenitude dos dons Do mesmo Espírito Amém Aquele fogo descido De modo admirável Sobre os discípulos Purifique os vossos corações De todo mal E vos transfigure em sua luz Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém E de paz O Senhor Os acompanhe Aleluia Aleluia Graças a Deus Aleluia Aleluia Viva o Divino Espírito Santo Viva Viva Nossa Senhora do Carmo Viva Compartilhe esse vídeo Deixe seu like Seu comentário Inscreva-se no canal E ative o sino das notificações Deus abençoe a você E sua família E até o próximo vídeo